Estou entrando aqui na parte viking, no museu, e tem umas estátuas de cera, mostrando um pouco dos costumes da época. Aqui tem um barco, e é um túnel bem assustador aqui. Eu mostro o modo de vida dos vikings, ali tem um viking dormindo, os móveis cobertos de peles. Aqui é como eles enterravam, os companheiros deles, uma escuda escupada sobre o corpo. Não sei se dá para escutar esse barulho, como se eles estivessem construindo algo. Aqui era o modo de execução da época. Aqui provavelmente eram os artesanos. Como se eu estivesse entrando dentro de uma vila. Aqui está o piso. Aqui está o piso. Isso que está aí. Aqui está o piso. Aqui está o piso. Não sei se você não é tão bom. É o piso. Aqui está o piso. A boa hora provaria. Entenderam? Depois eu explico. O banheiro é muito importante. Vai aliviando aí colega. Tô sozinho? Tá feia a coisa. Um pouco da linguagem da época. O alfabeto. O que seria? Um pouco da escrita viking. As esculturas. O alfabeto. O alfabeto. O alfabeto. O alfabeto. O alfabeto. Os caçadores. E vou pra área medieval. Vou ter que descer um pouquinho. Só uma correção. No final eu estou na área viking. De Dublin. Tô no primeiro andar. E agora... Eu vou pra área medieval. Logo aqui na subida eu dou de cara uma estátua. De um guerreiro. Medieval. Eu acho que eu estou entrando dentro de um barco. O alfabeto. O alfabeto. Um. Uh, are we the cheap? Ah, daqui são as cidades Pena que tá um pouco Escuro aqui Olha aí, sapateiro Um artesão Tá bem escuro aqui Aqui na porta tem um rapaz Espreguiçando Um pouco do prato da época Comida deles A base de castanhas Pão As cartas Eu adorei esse cachorro Mas parece um cavalo de tão grande Considerando o tamanho do Da Do cara Talvez esse seja o bobo da corte Carregando um pequeno príncipe O que é isso? Que fique gravado isso Gente boba sempre adora carregar Gente rico nas costas Deixa que o mundo é mundo O pretetor Vou subir Subir as escadas do castelo medieval